Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandra Brasileiro e eu falo aqui de Salvador, Bahia. Hoje eu trouxe uma atividade super massa que envolve tampinhas, números, notas musicais e muitas cores. Estão curiosos para saber que atividade é essa? Vamos lá? Nessa atividade musical, nós vamos usar os seguintes materiais. Seis tampinhas. Eu, no vídeo, estou usando as tampinhas maiores, tipo de requeijão, mas podem ser outras e de diferentes tamanhos, tipo aquelas tampinhas de garrafa d'água. Seis pedaços de papel cortados em círculos e numerados de um a seis. Se você não quiser usar papel, também pode fazer como eu fiz. Eu peguei alguns retalhos de tecido coloridos e numerei. Você pode fazer isso também que vai ficar super legal. E para terminar, o mais importante da nossa brincadeira, os grãos. Pode ser outros grãos. Eu usei grão de bico, mas você pode usar grão de feijão, milho de pipoca ou até mesmo pequenas bolinhas de papel. Então, separe aí esses materiais e vamos começar a brincadeira. Agora que você já separou os materiais, vamos montar a nossa brincadeira. Cada uma dessas tampas numeradas vai ser representada por um som, uma nota musical, que nós vamos descobrir quais são com a ajuda do meu instrumento aqui, o metalofone. Vamos lá. Esse som vai se chamar dó. A tampinha de número um é representada pela nota dó. Vamos para a próxima tampinha, de número dois. Esse som vai se chamar ré. Número três, tampinha amarela. Ela vai ter o seguinte som. Vamos chamar este som de mi. Próxima tampinha, número quatro. Que vai ser esse som aqui. A gente vai chamar ele de fá. Tampinha vermelha, de número cinco. Vamos ouvir. Vamos chamar este som de sol. E a nossa última tampinha, tampinha lilás, de número seis. Que vai ter esse som aqui. E vamos chamar ele de lá. Vamos juntos? Então, quantas vezes vocês ouvirem o som, você coloca essa quantidade de grãos dentro da tampinha. Vamos lá? Muito bem. Dois grãos na tampinha de número um. Um, dois. Isso. Duas também na tampinha agora de número cinco. A vermelha. Muito bem. Mais uma vez. Dois grãos na tampinha de número seis. Mais um grão na tampinha de número cinco. Isso. Dois grãos na tampinha de número quatro. Um, dois. Dois grãos na tampinha de número três. Dois grãos na tampinha de número seis. Mais dois grãos na tampinha de número dois. E um na tampinha de número um. Vocês conseguem reconhecer essa música? Eu vou tocar ela mais uma vez para vocês. Prestem atenção e eu quero que depois vocês me contem se conseguiram identificar. Nessa atividade musical, nós trabalhamos a percepção. O que chamamos também de ouvido interno. Com a associação das notas musicais com as tampinhas numeradas. E com as cores também do instrumento que eu estava utilizando. Trabalhamos a coordenação motora fina. Quando tínhamos que pegar o grãozinho e colocar dentro das tampas. E também associar a quantidade de sons com a quantidade de grãos que deveria colocar dentro da tampinha. Se quiser assistir outras atividades como essa, preparamos uma playlist especial no nosso canal do YouTube. Acesse e inscreva-se para saber todas as novidades do Brasil de Iturú. Até mais! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti